Fala rapazes, beleza? O Fico aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente na série de Pokémon Safari, né? E bom galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês, mano, ajudarem o vídeo aí com o seu like, né, velho? Porque galera, o YouTube ele tá muito bugado mesmo, velho Tipo, não surpreendente pra todos os YouTubers, ele tá muito ruim, velho Muito ruimzinho mesmo, velho Então galerinha, seguinte, vocês vão fazer a seguinte coisa pra vocês não perderem nenhum vídeo Ó, vocês vão ficar ligados no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Porque isso é muito importante, porque lá sempre sai, tá ligado? Tipo, lá sempre sai um tweet com um vídeo e tudo mais Então velho, fiquem ligados nas redes sociais, beleza galera? Me segue lá que é nóis, né? Bom, galera, pra quem não sabe, a gente tem o Macau do Pokémon Safari, né? E meu, hoje eu desafiei a galera e falei, mano, alguém quer perder o MySinger? E ninguém falou nada, ninguém respondeu Eu esperei um tempinho Então velho, já que ninguém, todo mundo tá com medo, parece, né? Eu vou ter que desafiar o caso, eu acho Eu vou ter que desafiar aquele português maldito Mas, beleza, então, né? Então o que eu resolvi fazer, né? Enquanto eu esperava, eu esperei umas duas horinhas assim, tipo, pra alguém responder Eu fiquei atrás de Master Ball, de Ultra Ball, de Poké Bola E eu não consegui quase nada Só que, tipo, fui fazendo Master Ball Nossa Senhora, para de se enrolar, Wolf Eu fui fazendo Poké Bola, galera Fiz um monte de Poké Bola E também me ajudaram aqui, né? O Poké me ajudou antes da internet dele cair Porque, meu, o Poké internet dele caiu, velho Só é voltar daqui a alguns dias, mano Muito bad, velho Então, ele caiu, mas ele ficou me ajudando um pouquinho, né? E eu consegui fazer bastante Luke Pixelmon O Poké me deu quase todos os ouros que ele tinha aqui Porque ele já perdeu a insignia dele E não sei se ele vai tentar recuperar Mas, ó, eu fiz dois packs de Luke Pixelmon aqui, né? E elas estão de sorte, como vocês estão vendo Elas estão de sorte, elas estão de normal, né? Vamos até abrir uma mãozinha aqui pra gente ver Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Drifion E mais Caterpie Pidioto Beleza, vamos ver aqui certinho Um Vaporeon Um Vaporeon pode ser legal pra gente, hein? Baú Opa, maçã dourada Ótimo, ótimo Luke Block, ótimo Nossa, tudo ótimo Beleza, ótimo Eu devo... Vamos ver... Que isso, meu? Vai Fight Psy Strike Beleza, boa Ótimo, ótimo Que isso, mano? Desculpa o lento de colocar no Pokémon, né? Eu não sei o que faz Depois eu tenho que estudar certinho Ai, ó o poço O poço Galera, esse poço aqui pode vir muita Master Ball, velho Por favor, mano Por favor Macumba do bode Me dá Master Ball Pra quem pode Ah, não! Não! É a macumba do bode Ah, velho Foi a macumba do bode Não Vamos ver Pô, olho o egg Tudo aqui eu não sei Tá Vocês estão vendo aqui, tipo Anormal Não tá me dando sorte nenhuma, né, galera? Então o que eu vou fazer, velho? Eu acho que eu vou colocar ela de azar, velho Acho que eu vou colocar ela de azar Zubat Não gosto dele Corp Sai, Pokémon, meu Eu não gosto de você, cara Aí, beleza Vamos ver aqui se vem alguma coisinha Tem, beleza Tem o que? Tree Attack Eu não sei se é bom ou não Não veio nada Opa, Poké Bolas Mas não é a Master Ball que eu quero Um negocinho Um Minion Um Victor Bell Victor Bell Um Evisauro Litwick Pokémon Vela Shark Um Riolo Também não quero ele Porque eu tenho um no cara já Você é Shine? Você é Shine? Você é Shine, meu amigo Você é Shine? Então vai uma Luxury Ball em você Vai Só porque você é Shine, seu maldito Senão não deixa eu pegar, não Vai, vai Entrou, 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 entrou Beleza Pegamos um Way4Name Shine Beleza Beleza Opa, uma espada de Dima De Dinamante Outro Litwick Baldo de água Poção Um Ground Veio um Ground Oi, Ground Tudo bem com você? Bora tomar um Psy Strike na cara? Outro Ah, então você é zoeiro Você é o zoeiro que usa a coisa Focus Punch Vamos Beleza Matei Pegar uma nossa experiência Uma geminha Não quero Nossa, mano Certamente Não vai conseguir, velho Focus Punch Beleza Matei Ó, a gente abriu 32 Look Blocks 32 agora Um Groto E a gente não conseguiu Nenhuma Ultra Master Ball, né, velho Eu quero Master Ball, velho Sério Eu quero muita Master Ball, galerinha Ó Blocks diferentes Que eu não gosto muito Kangaskhan Machamp Deixa eu matar isso aqui também, velho Beleza Diglett Uma Starion, mano Starion seria legal Deixa eu pegar, hein Starion seria legal Não vou pegar, não, velho Third Twig Olha isso, mano A gente não consegue, velho Não consegue nada Então, o que eu vou fazer, galera? Nossa, não tomou coisa Beleza Morre, 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 morre Beleza, morreu Tá Então eu vou começar a transformar Essas Luke Pixelmon Em Pokebolas de azar, velho Sério Vamos testar aqui, mano Vamos fazer algumas de azar E vamos ver se a gente consegue As nossas Master Balls, velho Porque, mano Eu quero muito Master Ball, sério, mano Eu quero muito Master Ball Por quê, galera? Porque eu acho que tá feio, velho A gente ficar só com Park Ball, tá ligado? Sei lá, mano Sei lá Sei lá, mano Eu queria que fosse Master Ball algumas, tá ligado? Quero algumas Master Ball Porque eu quero ter certeza também Que eu vou pegar o Pokémonzinho, tá ligado? Quero ter certeza que eu vou pegar o Pokémon E também que Master Ball É um item muito bom pra gente apostar, né, galera? Pra ensino e tudo mais Tipo, eu aposto todas as minhas Master Ball E aí o cara aposta a insignia dele, entendeu? Então eu acho que é um item muito valioso Aqui no Pixelmon Que não pode ser descartado Eu acho, né? Minha opinião, né? A minha humilde opinião A minha humilde opinião A minha humilde Minha humilde Humilde opinião Humilde 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 Beleza Vamos por aqui 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 Beleza 75, 70, 75 É muito chato É muito chato de fazer, galera É muito chatinho, velho Sério Aí, 100 É Deu pra fazer Vamos pegar essas três Vamos abrir Pra que a gente consegue Vai Vai Primeira Um TM Um TM do que, velho? É de Dig? Não É de Dig? O Beliza De nada É É É É Não Digamos que Nossa Eu nunca peguei templo aqui, né? Nossa Senhora Quanto templo Misericórdia Amado, velho Meu Deus Minha casa É um templo, velho Minha casa é um templo Em si, velho Sério Deixa eu deixar aqui dentro Algumas coisinhas Que eu não vou utilizar agora Vai Deixa aqui dentro 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 Beleza Eu tenho mais coisa aqui Minhas batatas ficarão prontas Minhas carnes também Beleza Tá Então vamos colocar aqui Essas aqui Acho que eu vou fazer Um pouquinho de sorte Cada um lá Gloom 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 Não veio nada Gloom Gloom Opa Um ourinho Opa Ótimo Ouro é bom Ouro é bom Aqui Um V Um Gullet E um Potena É Mata É O Potena Tem coisa O Potena Tem resistência Contra o meu Coisa Provavelmente E ele tem Tipo Tinha dois Levens Tá ligado O Pokémon Tinha dois Levens Fazendo morrer E não morrer Pronto Entende Entende Tá Beleza Vamos fazer Uma de 60% Então Que boato Que 60% É que pode vir Com coisa Vamos lá 45 55 60% Beleza 60% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% Tá Vamos fazer Como a gente Conseguir Aqui Uma Duas 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Beleza 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Tá A gente Dá pra fazer Mais duas Mais duas Eu acho Se eu não me engano 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Acho que dá pra fazer Mais uma Se duvidar Né velho Aí eu vou ter que fazer O resto com batatas Né Com batatas Com pão de batatas Beleza 60% Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco 60% Nossa Com batatas Enche bastante Dez em dez Duas 50% 60% 60% Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Dá pra fazer Mais uma Seis E dá pra fazer Uma Normal Uma Uma Quarenta Vai Mano Se não vier agora Eu sou o cara Mais azarado Na verdade Eu sou o cara Mano Que não consegue Masterball Velho Que Nossa Vamos lá Nada De slime Ai É Greatball Velho Luribola Não é nem Greatball Que droga Achei que era coisa Um Pichu Um Togepi Esse Pokémon É meio esquisito Ele tem um Ramorade Junto ali com ele Gatos Bailiff Tá Vamos lá Vamos lá Temos mais algumas Vai Slugman Ai Eu achei que era Eu achei que era Mas não vai Não vamos conseguir Nossa Não conseguimos Ah Vamos arrebentar De abrir Um Aerodáctilo Velho Que legal Vamos arrebentar De abrir Essas Luke Pixelmonkey Então né Velho Já que Não tá tendo É Parqueball Não É GS Nossa Eu achei que era Parqueball Velho Na moral Ultimatini Opa Esse negocinho Aqui É bacana Que que é isso Iron Tail Calda de Ferro Parry Parrygun Parrygun Beleza Magmorta Opa Hurricane Dezons Hurricane Que legal Boa 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 Beleza Wine Out Abra Tá Se teleportou Tchau Abra Outro Aerodáctilo Um TM Do que? De Fire Blast Boa Mano Um TM De Fire Blast É bom Um Parrygun Z Mano Vou tentar pegar ele Mano Ele é legal Ele é legal Ele é bacana Na moral Ele é bacana Vai pegar Deu errado Deu errado Tá Vamos jogar uma GS Ball Essa GS Ball parece muito A Park Ball Né cara Vai 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 Não vai Vai tomar um Fox Point na cara Vai Não sou obrigado Não Não sou obrigado A nada The what? Tá Um Baldori O que é isso Um Onyx Gigantisco Um Mini Eu Lol Tá Vamos ver aqui Girar Faring Peixe Peixe é bom Né Comida Comida é bom Samurato Tinha evolução Do coisa Luke Picks É um bom Opa Ah é agora É agora É agora Ah mano Não é possível Caraca Pra mim Só vem isso Mano Nossa Nidorina Clefairy Clefairy Não vê Nada Cider Vamos lá Não quero Um Lapras Não Vamos Um Beacon Ah Timer Ball Depois eu pego Polozone Beleza Opa Park Ball Park Ball Park Ball Park Ball Park Ball Nossa Ótimo galera Mano A Park Ball Ela é igual A Master Ball Né velho Então já é Uma coisa pra gente Já é uma coisa pra gente A gente pode negociar Agora com a galera Park Ball Né Que é a Poké Ball Que é certeza Que vai pegar também Nossa Ele é Shine Nem 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 quis Nem quis A gente pode negociar Agora com a galera Aí seguindo eles Pela Park Ball Né Um Psyche Que eu peguei aqui também Um bolo Nossa Vai ser muito bom A gente vai poder ir atrás Da lancinha da galera Pra negociar Nossa Que Pokémon Que é isso Que é isso Nossa Eu vou pegar ele Eu não sei o que é não Mas eu vou pegar ele Nossa Na moral Gostei dele Acho ele bacana Só vem Vai filho Beleza Beleza Vamos acabar de abrir aqui Um Eevee Nossa Quanto Mad Carp Nossa Que legal Que engraçado Velho Que engraçado Velho Nossa 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 Velho Que não mata Velho Será que ele é dark Nossa Que legal Um Servine Aqui Vamos lá Fox Punch Beleza Temos mais dez Opa Agora Agora o negócio Agora a Shibata Vai pegar fogo Aqui Que veio Que veio Que veio Que veio 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 minério Minério Ó Diamante Nossa Diamante Pra caramba Velho Nossa Boa Linda 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 Pega 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 Tudo E vamos pegar esses ouros também Velho A gente seria muito bom Se a gente não pegasse Esses ouros aqui também Velho Nossa Boa Aqui Aqui Beleza Aqui Nossa Tem mais diamante aqui embaixo Vé Quantos diamantes veio Só dezenove Nossa Tinha vindo um milhão de diamantes aqui Aqui E Aqui Beleza Ah não Tem mais diamante aqui A moscana Corpo 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 Nossa Boa Linda 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 Mas liga também Tá Faltam só mais 10 Vai 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 Master Ball Master Ball Master Ball Master Ball Master Ball Master Ball Rara Cross Master Ball Taurus Sai Taurus Tem uma galera que não toma dano pra coisa né velho Pra Pro Pokémon coisa mano Pro Pokémon lutador né Só que quem toma também Toma tipo x 90 mil tá ligado Sai fora Fora Bom de Pokémon chato Nada Um Glaceon É É Não veio as nossas Masters Ball né galera Mas veio coisa muito boa né velho Veio Park Ball que é a mesma coisa então velho Tá ligado Veio a Park Ball que é a mesma coisa Então a gente vai poder desafiar a galera pelas Park Ball né agora Eu acho que é bom porque a galera vai aceitar aquele nono mano Que a Park Ball ela é uma Master Ball diferente tá ligado Então velho eu acho que eles vão aceitar sim Mas bom galerinha esse aí foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou você já sabe você Deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal beleza Não esquece de se inscrever aí no canal também E deixar o like favorito porque mano o YouTube tá muito ruimzinho mesmo galera Então eu conto com vocês aí embaixo com o like E como for de vocês embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal beleza E é isso aí galerinha beleza Então é isso aí Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat E é nóis galerinha Um beijo, um abraço e fãs